Olá, o meu nome é Maria Cláudia, eu tenho 44 anos, nasci e moro em São Paulo. Eu venho de um histórico antigo de rejeição paterna. Eu conheci o Tecendo Sagrado quando eu fui impactada por um vídeo da Cássia e eu achei bem interessante a abordagem, a técnica, a metodologia, o quão ela traz outras abordagens dentro da técnica, uma técnica bem integrativa, inclusive, e eu achei isso genial. Eu já tinha feito meditação, faço meditação, fiz alguns cursos, inclusive com cristais, mas para mim era ainda estranho introduzir um cristal na Mione, eu achava aquilo estranho. Mas enfim, confiei, fiz o curso, fiz a iniciação e, como tudo na vida, é importante manter a calma e confiar no processo e foi o que eu fiz. Eu estou há três meses nesse processo todo de cura. Para mim está sendo bem importante e alguns resultados são bem evidentes inclusive com sonhos, sonhos muito vívidos, recados bem importantes para a minha vida. Hoje eu me sinto mais fortalecida e mais consciente de quem eu sou, me auto-reconhecendo e de como eu quero ser no mundo, que eu acho que é muito importante a gente saber quem a gente quer ser no mundo. Eu não estou aqui para fazer nenhum discurso feminista, não é essa a ideia, mas eu fico muito feliz de ver que existem pessoas preocupadas com essa questão do feminino. Nós nascemos mulheres e é inteligente a gente fazer um bom uso dessa energia feminina e de quão amorosa é essa energia. Essa é uma técnica de autocuidado e de equilíbrio. E quando a gente traz esse equilíbrio para a nossa vida, o nosso sistema fica também muito mais equilibrado e muito mais saudável. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa. Não é fácil, mas é uma experiência maravilhosa sim, é um processo. Temos que ter confiança no processo, como eu já disse. E eu estou muito feliz com o que eu estou vendo até agora, inclusive com o meu reconhecimento sobre mim mesma.